Lázaro realmente foi ressuscitado. A ressurreição de Lázaro é um dos feitos de Jesus mais impressionantes em toda a sua história, da sua passagem entre nós. Ela está narrada no capítulo 11, versículo de 1 a 45 do Evangelho de João. Quando Lázaro adoece, quando Marta manda avisar que Jesus viesse porque Lázaro estava doente, Jesus disse que Lázaro não iria morrer. Esta doença não é para a morte, afirma Jesus. Mas aí ele demorou ainda de propósito três dias onde estava e chega um mensageiro falando que Lázaro havia morrido. E Jesus disse, Lázaro, dorme. Eu vou ressuscitá-lo. Só que as condições da ressurreição de Lázaro são muito especiais frente às outras ressurreições que Jesus realizou. Kardec nos mostra, na sua classificação do Evangelho segundo o Espiritismo, que existe a ressurreição. Diferencia-se da reencarnação, porque a ressurreição é a volta de um espírito ao mesmo corpo em que ele se encontrava e que parecia estar morto. Se o espírito volta do mundo espiritual para um outro corpo que não era o seu, aí Kardec chama de reencarnação. Então a reencarnação é diferente da ressurreição. A ressurreição é o que fala Salomão no capítulo 12 do Eclesiastes, Ele nos diz que, enquanto não se romper o cordão de prata, existe vida. Como Kardec fala também, que o cordão fluídico, que une a alma ou o espírito ao corpo, ele só se rompe ou só se separa com a morte completa do corpo físico. Se Lázaro voltou depois de três dias, significa que houve algo diferente no caso de Lázaro. E todos ficaram abismados. Foi o maior feito de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, as coisas, vamos dizer, se apressaram com relação ao que João diz lá no capítulo 11, versículo 47 do seu Evangelho. Quando ele diz assim, o que as coisas que Jesus está fazendo pode trazer danos para os judeus. Vocês não sabem o que está acontecendo, diz ele. É preciso que um morra, para que muitos sejam poupados. Assim, a gente pode acreditar que a crucificação de Jesus foi, ele se viu de instrumento para que muitos judeus não fossem mortos, crucificados ou prejudicados naquela época. A Gênesis de Allan Kardec tem o capítulo número 14, que ele fala dos fluídos. E quando ele vai explicar para nós, que é um capítulo importantíssimo, para a gente entender melhor a questão da ressurreição, que a troca de células doentes por células sadias, e Kardec diz que se existia uma só célula sadia no corpo, pode se reverter um processo. E alguns estudos que provam ou que afirmam que Lázaro realmente, como Jesus disse, não tinha morrido, ele estava num estado cataléptico, que naquela época as pessoas muitas vezes eram enterradas vivas, porque o judeu não tinha velório, no mesmo dia que morria, eram enterrados. Então, Lázaro foi enterrado numa situação semelhante, e Jesus reverteu o problema. Ou seja, o cordão de prata ainda não havia se rompido. Ainda não era a hora do corpo ir à terra, e o espírito ir a Deus, como diz o Gênesis, e o próprio capítulo 12 do Eclesiastes de Salomão. Assim, houve uma ressurreição de Lázaro, mas ele não estava morto, ele estava em um estado de uma vida, ou uma morte aparente, que Jesus reverteu o processo, e fez com que ele voltasse à vida, como ele fez com o filho da viúva de Naim, como ele fez com Talita, como ele fez, como o próprio Elias fez com o filho da viúva de Sarepta. Então, meus amigos, houve uma ressurreição de Lázaro, mas não uma ressurreição no juízo final, mas um retorno do espírito dele ao corpo, que ainda tinha condições de ser recebido. Que Jesus permaneça conosco, envie suas perguntas, e nós estaremos aqui prontos a esclarecer no que for possível. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, e até uma próxima oportunidade. Inscreva-se no canal, e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração. E se inscreva no canal,